Muito bem, você está construindo, então olha só, agora eu quero falar com você sobre uma indústria piunhense de pré-moldados que já ganhou, já conquistou seu espaço no mercado regional da construção civil, é a PREMOP, pré-moldados e madeiras imunizadas. A PREMOP é hoje a grife que identifica uma linha de pré-moldados de cimento de muito sucesso, especialmente pelo cuidado com a qualidade e o respeito às especificações técnicas dos seus produtos. A linha de pré-moldados PREMOP conta hoje com mais de 50 produtos e tem tido uma excelente aceitação no mercado piunhense no mercado regional. Apenas pisos para você ter uma ideia, o catálogo da PREMOP oferece cerca de 40 modelos para todos os usos e necessidades. E mais, tem bloquetes, meios-fios, manilhas, blocos, balaústres, cocheiras e todo tipo de artefato pré-moldado em concreto para construção civil. Portanto, visite o showroom da PREMOP em Piuí ou em Carmo do Rio Claro e conheça de perto a sua linha de produção. Portanto, PREMOP é a grande dica, pré-moldados que aguentam o tranco. Piuí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado. Agora, três lojas para melhor servir a família Piuí.